Seguinte, Shawn Mendes no Carpool Karaokê com o James. A gente já acorda levando tiro, ou se você esperou ontem na madrugada e viu na madrugada, você já dormiu com esse tiro. Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã, e vamos falar sobre o Shawn Mendes no Carpool Karaokê lá com o James. Na verdade, essa semana toda, né, o Shawn vai tá participando aí do programa do James, vai fazer algumas lives, vai fazer algumas apagaiadas, que é o que nós gostamos, nós queremos, Shawn. E esse Carpool Karaokê foi maravilhoso porque nos rendeu o quê? Novos memes do Shawn. E mais do que isso, gente, Shawn Mendes de Harry Potter e Shawn Mendes de Dumbledore, não vou esquecer disso. Mas Shawn Mendes de Harry Potter, pelo amor de Deus, vamos conversar sobre isso? Porque Shawn Mendes de Harry Potter é minha nova religião. Real oficial, gente, pelo amor de Deus, foi muito fofo, muito fofo. Quando botou o óculos, na verdade botou a cicatriz. Depois botou o óculos, botou a roupa, eu falei, Jesus, eu vou engravidar deste menino. Mas não foi só isso que aconteceu nesse Carpool Karaokê, não, 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 não. Teve também o Shawn e o James brincando aí de hockey, né, jogando hockey, hockey. Olha que eu até pensei, eu falei, gente, vai dar merda isso aí, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Porque, sei lá, né, o Shawn parece meio desengonçado, vai que caísse, que se caísse eu ia dar muita risada. Eu ia dizer, seu fudido. Mas enfim, ainda tivemos aí o Shawn e o James cantando, In My Blunt, There's Nothing Holding Me Back, enfim. Várias músicas do Shawn, os sucessos do Shawn e novas músicas também. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí, já assistiram, já assistiram o Shawn? Pelo amor de Deus, vai assistir, gente, tá no canal lá do The Late Late Show. Assiste lá e comenta aqui embaixo o que vocês acharam, que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso, falou. Já vou. Tchau, tchau.